É a Terra dos Cavalhos! Hoje em Terra dos Cavalhos... Chloe! Zoe! Quando Chloe e Zoe divulgam histórias emocionantes, mas incorretas num site, seus exageros podem fazer com que a Terra dos Cavalhos feche pra sempre. Nós tivemos tanto trabalho e ninguém aqui aprecia isso. Boa notícia é não ter notícia. Chepe! 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 Vem! Vem cá! Ir pra onde? O Belly tá juntando folhas! E a Angora acha que tá fofo o bastante pra gente pular nelas. Oh, puxa! Oh, puxa! Puxa! Eu adoro pular nessas folhas! Você disse pra Tini que estava fofo o bastante? Ei! Isso não foi nada bonito, Angora. Ei! Eu disse que achava que era fofo o bastante. Eu não menti. Até pode ser, mas você distorceu a verdade e isso pode causar problemas sérios. Lembra quando a Chloe e a Zoe quase arruinaram a Terra dos Cavalos? Oh, sim, chepe! Quer dizer... não, chepe. O que aconteceu? Bem, tudo começou um dia logo pela manhã. Onde tá todo mundo? Cavalgada ao alvorecer. Encontro a seis na cocheira. É o que diz aqui na programação. Alô! Olá, Molly. Como é que eu sou a única a aparecer pra Cavalgada ao alvorecer? Por que foi mudado pra terça que vem? Ah, cara! Não está fácil de manter as programações da Terra dos Cavalos. Você pode dizer isso de novo? Eu podia dizer, mas eu tô com muito sono. Will, alguma coisa tem que ser feita. Como o quê, Molly? Como já é hora da Terra dos Cavalos se juntar ao século XXI? Mas como? Esteja na cocheira daqui umas horas e você vai ver. Obrigada por virem, turma. O que foi que aconteceu, Molly? Vocês devem ter notado que tá ficando cada vez mais e mais difícil acompanhar as atividades da Terra dos Cavalos. É, com toda certeza. Bom, é hora de fazer alguma coisa. E como é que a gente vai fazer isso? Vamos começar com comunicação. Vamos nos unir ao século XXI. Nós vamos ter... Um site. E como isso vai ajudar? Vamos divulgar uma programação diária. Vamos dar as últimas notícias e informações sobre a Terra dos Cavalos. Parece uma ótima ideia, Molly. Podemos até divulgar nossos próprios vídeos. Estrelado por nós. E quem não estiver perto de um computador pode pegar um impresso. Podemos fazer uma história em quadrinhos. O Will podia fazer um blog com dicas sobre cavalos. É, eu podia, sim. Podemos até dar dicas de segurança pra usar a internet. É, tipo sempre perguntar pro seu pai ou pra sua mãe antes de entrar na internet. E nunca dar informações pessoais, como seu nome completo e endereço. Perfeito. O que estamos esperando? Mãos à obra. É isso aí. Por causa dos incêndios, este ano as cavalgadas na Campina serão feitas pela trilha leste. Farem um artigo sobre as dependências da Terra dos Cavalos. O sucesso do adestramento é a coordenação de cores. Escolha a combinação errada e nada vai adiantar. Como bronze e cinza, que tá tão fora de moda. Recebemos um AAA pela Associação dos Cavaleiros do Estado. Querida Sarah, qual a melhor maneira de acalmar um cavalo nervoso, assinado ou preocupada? Cara preocupada. Seu cavalo não vai confiar em você se não confiar em si mesma. Se deixar os estribos longos demais, vai ficar difícil sentar reto e controlar o seu cavalo. Vai ficar difícil sentar reto e controlar o seu cavalo. Então não faça isso. Bom trabalho, Will. Onde tá o nosso vídeo? É o próximo. Cetim não se usa mais pra montar. E aí, o que acharam? Bom, foi bem... Foi... Foi... O que isso tinha a ver com a Terra dos Cavalos? O que você quer dizer? Somos parte da Terra dos Cavalos, não somos? Era sobre a gente. Acho que essa é a questão. O site tem que ser sobre coisas que interessam a todos na Terra dos Cavalos. É isso. Como histórias de interesse público. Bom, podemos fazer isso. É, podemos fazer histórias de interesse público. Ótimo. Amanhã a gente se reúne com novos projetos. Isso vai ser demais. Podemos descobrir histórias de interesse público? Que dificuldade pode ter? Como é difícil. Ai, pena que não tem nenhum astro de cinema morando por aqui. É, isso daria uma ótima história. E quer saber, tem uma estrela que mora por aqui. Quem é? Catrice Clare. Quem? Bom, ela não é uma estrela, estrela. Mas ajudou num comercial de automóvel no ano passado. Ela é praticamente uma estrela. É. Quem diria que uma das pessoas mais importantes do cinema estava morando aqui, ao lado da Terra dos Cavalos. Isso mesmo, uma personalidade importante. E ela tem uma via de fuga particular ultra secreta bem no nosso quintal. Espera aí. Eu nunca soube de nenhum astro de cinema morando por aqui. Bom, talvez seja por isso que é chamado de ultra secreto. Quem é essa pessoa? É, qual é o nome dela? Ah, desculpe. Não posso dizer. É, ela fez a gente prometer não dizer quem ela é. Oh, eu acho que eu sei quem ela é. Você sabe? Lucy de Carlo, não é? Ah, é. Lucy de Carlo. É claro. Podemos ver onde ela mora? Não. Prometemos respeitar sua privacidade. Tá, a palavra de um repórter é importante. Eu tô impressionada com suas habilidades de jornalistas. E aí, qual é a próxima grande novidade? Ah, espera só pra ver. É, vai superar essa de longe. Ah, qual é? Conta pra gente. Vai lá, Zoe. Pode contar. Não, eu deixo pra você. Então tá legal. Eu conto. É sobre um urso que vimos perto da Terra dos Cavalos. É. Um urso é hoje cedo. Um urso? Verdade. Eu não vejo um urso por aqui há muito tempo. Bom, é isso que faz dele uma notícia. Um urso? É, um urso, Will. E foi hoje. Não é um urso grande. Só um filhote. Sério, um carinho engraçado. É, um filhote perdido. É pior ainda. Por quê? Se tem um filhote perdido, tem uma mãe procurando por ele. E isso significa problema. Onde foi que vocês viram esse urso? Bom, é que na verdade nós não vimos exatamente. Foi lá em Ridge Charleston. É melhor eu ir checar. Chloe, você e a Zoe vão com ele e façam um vídeo. Eu adoraria, Molly, mas é que a Pepper tem a canela fraca. É, e eu tô muito atrasada com o meu blog. Você sabe, pra internet. Bom, eu sou a editora. Então se for notícia, eu vou. É meio tarde, mas podemos ir amanhã de manhã. Não esquenta, Molly. A gente toma conta do site enquanto estiver fora. Você pode contar com a gente. Vamos procurar aquele filhote de urso, Molly. Eu tô com a minha câmera. E aí, Zoe? Qual é a história principal de amanhã? Tem que ser maior do que a do urso. Que tal sobre o incêndio na floresta? Que incêndio na floresta? Aquele vindo da montanha na direção da terra dos cavalos. O quê? Onde? Bom, isso foi no ano passado. Mas olha, ainda dá uma boa história. Eu acho que sim. Todos os detalhes serão verdadeiros. Só precisamos mudar a data. Esse vai ser o site mais absolutamente emocionante de toda a internet. Ah, Scarlet! Deixa eu ver se meu novo bloco já tá no ar. Querida Sarah, qual a cocheira mais maneira da região? Ei, não foi isso que eu escrevi. Gente, o que é isso? Chloe? Zoe? O quê, Sarah? Como vocês conseguiram uma foto do Will e da Molly com um urso se eles acabaram de sair pra procurá-lo? Nós fizemos no computador. E ficou legal, não ficou? Mas é mentira. Olha, Sarah, se o site for chato, ninguém vai ler. Olha só a aprovação. Nós mais que dobramos o número de leitores desde as mudanças. Mas estão mentindo. Sarah, você não entende o mundo das notícias. Não tem nada a ver com a verdade. Tem a ver com conseguir um bom público. Agora, com licença, temos muito trabalho a fazer. É meio íngreme por aqui. Ninguém disse que seria fácil conseguir uma notícia. Foi aqui que elas disseram. Mas não tem nenhum caminho. Ei! Molly! Will! Segura, Molly! Molly, não se mova! Nós estamos bem, Will. Ai! Consegue dobrar? Um pouquinho. Bom, não parece quebrado. Mas é melhor ir ao médico pra ter certeza. Oi, Molly! O que aconteceu? Foi só uma torção. Eu espero. Vocês encontraram um urso? Não, nós não vimos nada. Bom, vai ver que o que vimos era um guaxinim grande. É, um esquilo, sei lá. Olha, você tem que ver isso. As visitas ao site triplicaram. Ursos, incêndios, mas o que fizeram aqui? Essas histórias não são reais, não são verdade. Ei! A maior parte é verdade. Isso não tá certo. Quando eu voltar do médico, vamos conversar. Nós tivemos tanto trabalho e ninguém aqui aprecia isso. Enquanto ela estiver fora, vamos bolar umas histórias tão geniais que ninguém vai aborrecer a gente. Olha só esse pilhote, fazendo buracos por toda parte. Ele é pior do que o furão. Por acaso está pensando o mesmo que eu? Se você tá pensando o mesmo que eu, mãos à obra. Vem comigo, vamos lá. O que elas estão tramando? Eu não sei, não. Mas duvido que seja coisa boa. Nem posso acreditar em algumas das histórias que elas divulgaram. Você vai ter que endireitar as coisas. Eu sei, mas pelo menos as histórias eram inofensivas. Will! Molly! O que foi, Sarah? Temos problemas na terra dos cavalos. O que aconteceu? Vamos pra lá, agora! Vamos, Molly! O que a Associação dos Cavaleiros do Estado está fazendo aqui? Tudo o que eles dizem é que há algumas infrações. Calma aí. Pediram pra esperar aqui fora. Mas por quê? Tem umas pessoas da Associação dos Cavaleiros do Estado aqui. Estão inspecionando o local procurando infrações. A Terra dos Cavalos pode perder a categoria AAA. Esse lugar pode fechar pra sempre. Tá falando sério, Bailey? Se a avaliação cair abaixo de C, a Associação vai levar os cavalos pra outro rancho. Isso é muito injusto. Não podem fazer isso. Na verdade, não existe nenhum problema de segurança na Terra dos Cavalos. É? Como vocês sabem? Tá bom. É que a gente sabe. Este é o lugar mais seguro do planeta. Então por que essas notícias estão no nosso site? As cercas são uma parte muito importante de uma cocheira. Mas se não houver manutenção, acabam virando acidentes esperando pra acontecer. Buracos de toupeira. Para um cavalo, significa uma canela torcida. Para um cavaleiro, um desastre. Opa, opa! A Terra dos Cavalos não é assim. As pessoas que visitam o site não sabem disso. Alguém que viu isso chamou a Associação dos Cavaleiros. Parece que certas pessoas andaram ocupadas trabalhando além da hora em nosso site. Bom, é... A gente não pretendia criar problemas. Nós só exageramos um pouquinho as coisas. Um pouquinho. Um pouquinho demais? Como fizeram o lugar parecer tão ruim? Com o prego enferrujado do monte de lixo. Ele não estava em nenhuma cerca. E deixem eu adivinhar. Vocês mesmas cavaram os buracos de toupeira. É. E levou uma vida toda. Chloe! Vocês sabem que os cavalos podiam ter se machucado? A gente ia enchê-los de volta quando aquela gente da inspeção apareceu. Isso é péssimo. É difícil consertar uma reputação depois que ela já foi prejudicada. Nós não queríamos prejudicar a Terra dos Cavalos. É que... Quanto maior a história, mais interessadas as pessoas ficariam. Nós queremos consertar isso. Mas não sabemos o que fazer. Ei, cuidado, Calypso. Isso custa muito dinheiro. Eu tenho uma ideia para consertar isso. Que ideia, Molly? Fazer tudo igual de novo. Dar uma notícia. Mas dessa vez, verdadeira. Pode me emprestar isso? Acho que sim, se tiver cuidado. Vocês duas, vamos? É hora de corrigir as notícias. Tá legal, turma. Terminei. Vejam o que vocês acham. É a Terra dos Cavalos! Estamos revisando notícias da Terra dos Cavalos para mostrar como é fácil manipular a verdade. Contar parte da história não é o mesmo que contar a história real. Houve certa preocupação quanto às cercas quebradas. Mas em toda a Terra dos Cavalos, as cercas estão ótimas. E os buracos de toupeira? Buracos de toupeira para um cavalo significa uma canela torcida. Para um cavaleiro, um desastre. Parece que as toupeiras levaram toda a culpa. Mas esses buracos foram cavados por humanos. Histórias emocionantes ganham a atenção. Mas só com a verdade ganhamos a confiança das pessoas. É! E a verdade é que a Terra dos Cavalos é totalmente segura. Tão segura que achamos que era chata. Nós sentimos muito pelo engano, pessoal. Que bom que a Associação dos Cavaleiros concordou em olhar o site. Nem acredito como estou suja de encher aqueles falsos buracos de toupeira. Está suja? Na verdade, eu estou... Suada. Quer saber? Eu nunca mais vou distorcer a verdade. Porque eu nunca mais quero passar por tudo isso. Pelo menos vocês conseguiram aparecer na tela. E pelo menos a Terra dos Cavalos conseguiu sua reputação de volta. E isso é o que conta. É o que importa. Finalmente. Você está vendo, Angorá? Se distorce a verdade, você a destrói. E a verdade é uma coisa extremamente preciosa. É? Me desculpem, Tini e Cloppy. Vocês podem me perdoar? Oh, mas é claro que podemos. Ei, olhem lá. Aquela sim é uma pilha que com certeza é alto bastante para se pular. Oh, puxa, puxa. Mal posso esperar para tentar. Ei, espere por mim. Sim, eu também quero pular. Ei! Olha, cuidado aí, porco. O que você pensa que está fazendo? Angorá! Acho que agora ele se encarrega disso. Vejo vocês por aí. Ei, espere um pouco. Guardem um pouco dessa parra das folhas para mim. Hoje em Terra dos Cavalos. Um lendário cavalo de corrida chamado River vem para a Terra dos Cavalos, mas Chile fica tão desapontado com a aparência do velho cavalo que quase perde todo o conhecimento que River tem a oferecer. Você não sabe tudo. Um cavalo chamado River. Desculpa, Tini. Cuidado, porco. Eu estou passando. O que está acontecendo aqui, chefe? Eles estão preparando o lugar. Nós teremos um visitante famoso hoje. Disse famoso? Isso eu tenho que ver. E eu tenho certeza que nosso famoso visitante também vai gostar de me ver. Eu não iria lá. Está meio perigoso. Por favor, eu sou uma gata. Eu rio do perigo. Vocês viram aquilo? Eu quase me dei pizza de gata. Eu te afichei. A Tini tentou te avisar. Quando alguém tem um bom conselho para partilhar, você deve escutar. Assim que tivermos limpado a baia do lado da Ducalipso, podemos receber nosso novo hóspede. A gente quer que esteja bem limpa e aconchegante. Assim o River vai melhorar logo depois da cirurgia. Ela disse River? Oh, River. Aquele River? O River está vindo para a terra dos cavalos? Quem é River? É só o cavalo mais incrível que já viveu. Venceu a corrida de obstáculos Longfellow quatro vezes. E também os campeonatos nacionais e internacionais de salto. Isso é muito bom. Muito bom? O River é uma lenda viva. Ele podia correr o dia todo sem se cansar. E quando saltava um obstáculo, era como uma águia planando no céu. Numa competição de saltos, nunca existia o cavalo mais gracioso. River nunca derrubou um obstáculo. Nenhum em toda a sua carreira. Ele venceu cada competição de que participou. Nunca houve cavalo que se comparasse ao River. Será uma honra ter um cavalo como o River passando uns dias em nossa cocheira. Estou certa de que podemos aprender muito com ele. Ah, olhem só esse lugar. Temos que estar bem para saudar um campeão. Ah, e até que enfim. Finalmente terminamos. Tilly! Acabamos de terminar a limpeza e você já está bagunçando o lugar. Eu acho que eles estão querendo falar alguma coisa. Acho que eles também querem ficar com boa aparência. É, tá bom. Como se você elesse a mente deles. Talvez a Sarah tenha razão. Não custa nada dar uma arrumadinha neles. Bom, não foi fácil. Mas com certeza valeu a pena. Acho que os cavalos e o estábulo nunca estiveram tão lindos. Ai, Tilly! O que foi agora? Acho que ele está tentando nos dizer que também precisamos nos limpar. Eu elaborei um pequeno discurso de boas-vindas. Portanto, não digam nada e deixem que eu fale. O que? Não acredito. Minha nossa. Pobre velho amigo. Tomara que goste daqui. Ele vai precisar de muito descanso para recuperar as forças. Uma vez a minha avó sofreu uma cirurgia e levou meses para ela se recuperar. Nós vamos cuidar bem de você, River. A gente já volta, tá? Uau! Aquelas corridas devem ter acontecido há muito tempo. Mas esse não pode ser o River. O campeão River. River? É, sou eu. Olá, River. Meu nome é Scarlet. Prazer em conhecê-la, querida. Oi. Eu sou Tilly e em nome da Terra dos Cavalos... Eu queria dizer que é uma grande honra... É muita gentileza sua, mas se não se importam, eu tive uma viagem longa e gostaria de descansar. Temos tempo para conversar depois. Depois, depois, tá. Aqui está, garoto. Vem, River. Vou te levar para tomar um pouco de água. Acho que ele está diferente de quando era jovem. Como a Pepper disse, faz muito tempo que o River venceu aquelas corridas. É, faz muito tempo. Não tenho competido há mais de 15 anos. Estou aposentado. Acabei nos pastos. Mas lembro daqueles dias como se fosse ontem. Conte sobre a primeira vez que venceu a corrida de obstáculos Longfellow. Você devia ser o cavalo mais rápido de todos. Eu era rápido. Mas correr, principalmente com obstáculos, não tem nada a ver com rapidez. Marcar bem o passo é tão importante quanto a velocidade. Se largar muito rápido, não sobra nada para a chegada. É uma lição dura de aprender quando se é jovem e cheio de vida. Mas é importante. Tem sorgo misturado nisto saboroso. O melhor sorgo que já provei foi em Kentucky. Eu estava lá treinando para uma corrida. Conte sobre a corrida. Eles chamavam de Rural do Pasto Azul de Kentucky, mas não sei porquê não era azul. Era verde, como qualquer outro capim. Mas era bom. Um dos melhores que já pastei. A Flórida também tem pasto bom, mas é arenoso. O solo, digo, não o pasto. Mas que grande herói. Tudo que importa para ele é pasto. O da Califórnia é bom, mas é preciso regar muito o capim. Me digam, eu já contei a vocês sobre a época. Eu me lembro de um estábulo onde a ave era tão boa. Eu já contei isso. Vamos lá! Vamos lá, Zoe! Bebe! Vocês conseguem! Puxa, que pena, Pepper. A próxima vai ser melhor. Escutem, eu mal toquei naquela barra. Deve ter sido uma brisa que soprou e a derrubou. Eu acho que você precisa se firmar e encurtar o passo ao se aproximar do obstáculo. O que importa não é tanto a velocidade que você atinge para saltar. É atingir a marcação para o salto. Às vezes, vocês jovens são muito impacientes. Aquilo foi apenas um treino. Acostume-se a derrubar as barras nos treinos e você vai derrubá-las quando competir. O que tem que aprender é que um percurso mais rápido é um percurso limpo. Vamos lá, Tilly! Vamos mostrar para elas como se faz. Vamos lá! Encurtar o passo e atingir a marcação para o salto. Vamos lá, Tilly! Muito bem, Tilly! Chloe, Tilly, bom trabalho! Muito bom! Você conseguiu! Bom percurso, Tilly! Eu estou tão orgulhosa de você! O que achou disso? Nada mal para um jovem. River? Desculpe. Devo ter cochilado. Soneca de cavalo. Como foi o percurso? Foi legal. Pena que você não viu. Aquele cavalo é muito crítico. Ficarei contente quando ele for embora. Ah, dá uma folga para ele, Pepper. Acabou de fazer uma operação. E ele conta aquelas histórias compridas e chatas. Mas ele não é um chato. Não me diga que você gosta de escutar aquele sabe-tudo cansativo. Bom, eu... Sei lá, eu... Ele acha que os cavalos de hoje não fazem nada. Não como os cavalos de quando ele era jovem. Shhh! Ele vem vindo. Bom, eu não vou ficar aqui para ouvir esse fanfarrão contar histórias chatas. Oh, isso aqui é bom mesmo. Mas não tão bom quanto o capim azul do Kentucky. Já sei que na verdade não era azul. Ah, eu acho que já contei isso. Já, já contou. Venham. Vamos passar perto da cerca. Você vem, Tilly. Faça como quiser. Para onde eles estão indo? Eu não sei. É melhor dizer para eles não irem longe. Vem vindo uma tempestade. Tempestade? Mas não estou vendo nenhuma nuvem. Quando tiver a minha idade, você vai sentir uma tempestade nos ossos. Principalmente se for das grandes. Diga, eu já te contei sobre aquela vez que... Não, mas não tem problema. Eu preciso ir. Tilly, espere, rapaz. Aonde vai? Às vezes, eu não sei o que dá nesses jovens. Acho que o Tilly se mandou por minha calça. Ele não pode ficar lá sozinho. Não com essa tempestade chegando. Ainda sei fazer isso. Não quero ninguém saindo daqui. Agora vou achar aquele jovem. Minha vida inteira ouvi falar do River. Eu queria ser como ele. Mas ele não é como eu pensei que fosse. A Pepper está certa. Ele é... chato. Chilly, onde você está, jovem? O Box Canyon é o ideal para eu me esconder. O River nunca vai me achar. Por que você fugiu? Eu disse que estava armando uma tempestade. Não tem tempestade nenhuma. Você não sabe tudo. Eu nunca disse que sabia tudo. Desculpe se dei essa impressão. Acho que preciso me esforçar para compreender os cavalos jovens. Você é tão... diferente do que eu esperava. Quer dizer, um campeão? Qualquer coisa assim. Isso foi há muito tempo, Chilly. Os cavalos mudam. Parece que vocês jovens também precisam se esforçar para compreender os cavalos velhos. Venha. Vamos voltar antes que a tempestade caia. Que tempestade? Tempestade. Essa aí. Ah, é. Sei. Me siga. Está bloqueado. Nós estamos presos. Temos que saltar, se pudermos. Com essa pata, nunca vou conseguir. Mas você consegue. Mas nunca pulei nada tão grande. Mas precisa. É o único jeito de trazer ajuda. Mas lembre-se. Eu sei. Encurtar meus passos. Atingir a marcação para o salto. Parece que vocês jovens estavam ouvindo. Eu consigo. Encurtar meus passos. Atingir a marcação para o salto. Aqui vou eu. Eu volto com ajuda. Ele me faz lembrar quando eu era jovem. A chuva. Tenho que correr. Marcar bem o passo é tão importante quanto a velocidade. Se largar muito rápido, não sobra nada para chegar. O river está certo. Tenho que ser forte para levar todos de volta. Vamos pôr os cavalos na cocheira. Esperem. Cadê o Tilly? Ele não está aqui. Ele está lá fora, na tempestade. E o river também. Mas onde? Eles não estão no pasto. Nós temos que procurá-los. Olha o Tilly! Mas cadê o river? Acho que está tentando nos dizer onde ele está. Vamos selar os cavalos e procurá-lo. Não é seco como uma baia, mas vai servir. Espero que o Tilly se lembre do que eu disse. Vamos! É melhor correr. Não tão depressa, Peppa. O river disse que é preciso marcar bem o passo. Se não fizermos isso, ficaremos cansados quando chegarmos lá. Entendeu? É, acho que tem razão. Espero que aquele jovem chegue a ele logo, antes que eu pegue uma pneumonia. Olha o river atrás daquela árvore. Vamos ter que tirar isso do caminho. Espero que os cavalos não estejam muito cansados para puxar. Amarrem a ponta nas celas. Agora vamos todas puxar juntas. Muito bem. Puxem! Vamos lá! Vai, Peppa, você consegue! River, ai, que bom que você está bem. Eu não acredito que fiquei preso daquele jeito. Você não ficaria preso se eu não tivesse fugido. Agi como um potro mimado. Acho que preciso lembrar que minhas histórias não são tão interessantes para cavalos jovens. Elas são interessantes se nós pararmos para escutar. O Tilly está certo. Há muita coisa que podemos aprender com você. Ah, nada. É como uma baia limpa e quente e um bom saco de aveia. Isso me lembra um estábulo onde a aveia era tão boa. Mas vocês não vão querer ouvir isso. Nos conte de quando você venceu a corrida de Longfellow. Vocês não vão querer escutar isso, vão? Nós queremos, sim. Se não se importar em contar. Bom. E lá estávamos nós, alinhados na largada. Eu ao lado de Fleet Master. Um grande garanhão castanho. Ele era o favorito. Tinha vencido no ano anterior. Aquele foi meu grande teste. Não me importo em dizer que eu estava nervoso. Mas aquilo passou assim que a bandeira desceu e a corrida começou. Vocês nunca ouviram uma trovada de cascos como aquela. Era como se lançássemos faíscas com nossas ferraduras. Fleet Master e eu fomos para a reta. Eu era jovem e forte, mas eu sabia que isso não era o bastante para vencer. Eu tinha que correr com a inteligência. Tinha que me conter. Então, diminuí para poupar minhas forças. Esperando a minha chance de agir. No último obstáculo, vi que Fleet Master estava cansado. E dei tudo o que tinha. Diminuí a distância e ficamos lado a lado, pescoço com pescoço. E então... Ultrapassei ele. Cruzei a linha de chegada e consegui... Venci minha primeira grande corrida. Sim, senhor. Muita coisa podemos aprender uns com os outros, se nos interessarmos em ouvir. Hoje, em Terra dos Cavalos... O que é aquilo? Um empreendedor está construindo um resort perto da Terra dos Cavalos. Precisamos de ação. Bailey irá longe demais ao tentar proteger a linda zona rural da Terra dos Cavalos? Esperem! Bem-vindo alguém! Um novo desenvolvimento Café da manhã, minha hora favorita do dia. Junto com o almoço e o jantar e o lanchinho da meia-noite. Aqui está a nova ração para porcos, Will. Nova ração para porcos? Garanto que seus animais vão adorar. Eles se acostumam. Mas... mas... mas eu... eu gosto dessa comida aqui. Tem menos gordura e é cheia de nutrientes. Ótimo. Obrigado. Até mais. Eles vão mudar minha ração, chefe. O porquê? 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 Talvez deva antes experimentar a nova ração. Você pode gostar. Nada pode ser tão bom quanto isto. Ultimamente está havendo muita precipitação. E não falo de precipitação de água. Falo de tirar conclusões. Principalmente entre alguns jovens cavaleiros que conheço. Esta terra não é linda. Não imagino que possa existir um lugar melhor que este em toda a terra. Parece que não somos os únicos que gostam deste lugar. Venha. Vamos procurar os outros. Você está vendo ela? Não. Não tem nada aqui além de... nada. Nada? Ah, olha só essa vista. Este lugar é mesmo especial. Como nenhum outro lugar. Ei! Eu estou aqui. Aposto com vocês até a campina. Anda, menina. Vamos. Vamos, Button. Esses molengas nunca vão nos pegar. Uou, menina. Vai com calma. Cuidado. Não esqueça a curva. Quem ela está chamando de molenga? Vamos lá, Scarlet. Mas o que é aquilo? Mas por que tem uma placa aqui no meio de lugar nenhum? Não sei, não. Uou! O que temos aqui, garotão? É uma estaca de inspeção, como as que os construtores usam. Alguém está construindo alguma coisa na minha campina. Vamos olhar aquela placa ali. Bangalôs rústicos, vale verde. O que são bangalôs rústicos? Eles são um monte de prédios, grandes e medonhos. Não sei, não. Um lugar rústico para quem quer fazer trilhas e pescarias. Parece algum tipo de hotel. Será que eles têm lojas? Seja lá o que for, significa... Adeus, campina. De jeito nenhum. Esta é nossa campina. Eu não quero dividir ela com zilhões de pessoas. Não acredito que isso esteja acontecendo. Calma. Eu também não gosto disso. Mas não vamos tirar conclusões precipitadas. Sabem o que acontece quando começam a construir? Em seguida vem casas, postos de gasolina e até um shopping. Shopping? Bom, isso seria legal. Zoe! Ah, qual é? Vai. Talvez não seja tão ruim quanto a gente pensa. Talvez... Isso vai arruinar todo lugar. Posso garantir. Temos que impedir isso. O que a gente pode fazer? As pessoas protestam e impedem coisas o tempo todo. Vem vindo alguém. Vamos sair daqui. Por quê? Vamos falar com eles e descobrir o que estão construindo. Veja o tamanho daquele trator. Isso diz tudo. Vem, garoto. Vamos lá. Quero descobrir sobre as lojas. Não, Zoe. Saria, vem! Ai, tá bom. É isso aí. O fim da ração antiga. Da próxima vez você vai receber a ração nova. Ai, ai. Eu preciso saborear cada pedacinho. Essa é minha última refeição, chefe. Como eu já disse a você, Tini. Que tal experimentar a nova ração antes de achar que ela não é boa? E como eu já disse, nada, Natinha, pode ser tão bom quanto isto. O que quer que a gente faça tem que ser notícia. Você sabe atrair a mídia, a TV, os jornais. Vamos sair na TV? Eu tenho que cortar meu cabelo e a crina da Pepe precisa de tranças. Que animação toda é essa, gente? Sabe a Campina Grande? Estão construindo bangalôs rústicos lá. Seja lá o que isso for. Oh, isso não parece nada bom. Vamos organizar um protesto e impedir que eles destruam a terra. Quer dizer que vão entrar com uma petição? Isso não vai deter nada. Precisamos de ação. É, ação de verdade. Como o quê? Já sei, a gente pode se amarrar nas árvores. Ah, não, 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 não. Isso é muito sujo. Eu estou pensando em alguma coisa maior. E o que você pretende fazer, Bailey? Não podemos fazer nada que seja contra a lei. É, eu sei disso. Mas temos que fazer alguma coisa. Me liguem mais tarde. Eu tive uma ideia. E vocês duas vão me ajudar. Se começarem a escavar amanhã, devemos estar lá. Para eles saberem que nós não gostamos disso. Eu posso pintar algumas placas. É, podemos levar todos os cavaleiros da Terra dos Cavalos. Venham, vamos cuidar disso. Obrigada, papai. Parece que a gente fez muitas placas. Então, às onze e meia, devemos ir todos juntos para lá. E você ligou para o jornal? Liguei. Cadê o Chile e a Pepper? Vai ver que a Chloe e a Zoe saíram para cavalgar mais cedo. O Azteca também saiu. Então, elas saíram com o Bailey. Venham, vamos encontrar com eles. Vai, vamos lá, vai! O sol ainda nem saiu. A gente precisava vir tão cedo. Zoe, se abaixa. O que estamos fazendo exatamente? A gente tem que pensar em um jeito de atrasá-los. Espera, vem vindo alguém. Me esconda, irmã. Zoe, sai de cima de mim, tá bom? Ei, eu conheço essas botas. O que vocês três estão fazendo aqui? Bom, Sarah, a gente não fez nada. Ainda? Só estamos protestando contra a nova construção, como vocês. Não tá parecendo muito, não. Nosso protesto vai ser perfeitamente legal. Existe o jeito certo de fazer isso e o jeito errado. Só que o jeito de vocês não vai dar em nada. Como pode dizer isso se você nem sequer tentou? Se quer protestar contra alguma coisa, não pode ficar xeretando por aí. Ah, não, aquele caminhão. Vamos dar um fora daqui. Sarah, vem logo. Não, eu quero falar com eles. Fale com eles depois. Vamos pensar que a gente está tentando danificar o gator. Talvez você tenha razão. Vamos! Por ali! Cuidado, garota. Mantenham a esquerda. O lado direito está despencando. Tá tudo bem, Button. É só ir com calma. Vem, Sarah! Se ficar à esquerda, a trilha está boa. Vamos, Scarlett. Está tudo bem. Ué, cadê a Sarah? Eu estou aqui. O cara da caminhonete quase me pegou. O que a gente faz agora? Nossa, eu não faço a menor ideia. Não aguento pensar em todos os pobres animais perdendo o lugar onde vivem. Uma vez eu li sobre uma construção que foi embargada porque a Terra era o lar de uma espécie de uma rã ameaçada de extinção. É uma pena a gente não ter nenhuma rã como aquelas aqui. É! Acho que é melhor a gente aproveitar esse lugar. Enquanto pode, né, Scarlett? Por que está dizendo isso? Desculpe, eu não pretendia assustar você. Eu sou o Nick. É a companhia do meu pai que está construindo os bangalôs. Bem ali. Oi, Liz, você está ocupada? Eu estou precisando de uma ajuda sua agora mesmo. E aí, Bailey? Eu o que estou fazendo? Nada. Você sabe, eu estou só brincando com a Lisbeth. A minha lagarta... Vem, Liz, sobe no meu ombro. É isso aí, Liz. Está na hora de te arranjar um disfarce. Olha ela ali! Ei, quem é o bonitão que está com ela? Te procuramos por toda parte, Sarah! Meninas, esse é o Nick. Essas são as minhas amigas. Alma, Nani, Chloe e... Meu nome é Zoe. E aí, como é que você está? Eu estou muito bem, obrigado. O pai do Nick está construindo os bangalôs rústicos aqui. Eu não contaria com isso. O que é que você está falando agora, Bailey? Venham dar uma olhada no que eu encontrei. Ei, essa aí parece... Parece, mas não é. Eu pesquisei em alguns livros. E o que estão vendo é um genuíno lagarto saltador das campinas do sudoeste pintado de rosa. Nossa, que legal. Eu nunca ouvi falar desses. São muito raros. Extremamente raros. São quase extintos. Existe só um grupo deles no mundo todo. E esse grupo vive só aqui, nessa campina. Isso é verdade? Eu liguei para o canal de TV. E eles vão mandar alguém aqui essa tarde. Porque com certeza isso vai ser destaque nacional. Posso segurar? Bom, é melhor você ter cuidado. Porque, como eu falei, eles são muito raros. Calma, eu estudei herpetologia na faculdade. Olha, nós não queremos saber que língua você está estudando. Só não queremos que você construa aqui. Chloe, um herpetologista estuda os anfíbios e os répteis, como os lagartos. Ah, tá bom. Certo. Eu sabia disso. Repertologista, né? Ah, quem diria? Ele parece com uma lagartixa que eu tenho. Você tem uma lagartixa? Tenho. Mas as lagartixas não têm pintas rosas, não é? Não, senhor. Só de olhar para isso a gente vê que essa coisa é rara. É tipo um monstro do lagunés. Ei, Bailey, essa coisa rosa não é cobertura de bolo? E essa não é a sua lagartinha, que chama Lisbeth? Bom, eu acho que pode ser. Vai saber, não é mesmo? Bailey, que tal eu mostrar para você os planos para o hotel? Vai ser um empreendimento sustentável. O Nick e o pai dele vêm construindo esses hotéis no mundo inteiro. É, um o quê? Desenvolvimento sustentável. Significa que tentamos respeitar a terra sem esgotar os recursos. Ah. Eles procuram provocar o menor impacto possível sobre o meio ambiente. Ah. O aquecimento é solar, água, eletricidade, também vamos ter banheiros químicos. Só construímos com materiais recicláveis, madeira recuperada e sempre usamos tinta não tóxica. Não. O estacionamento vai ficar lá para o lado da rodovia. Aqui só se chega a cavalo. Mas vai ter um monte de lojas, não é? Não, eu acho que não. Tá, isso parece bom, mas... Mas, mas, mas vocês ainda vão arruinar a nossa campina. Olha, eu espero que não. Toda questão é essa, trazer as pessoas para uma região não devastada. O hotel vai ficar perto daquelas árvores. E vamos deixar a campina para os cervos e outros animais. Ah, eu entendi. Ah, Nick. O que foi, Bailey? Esse lagarto não é raro de verdade. É, Lisbeth, é a minha lagartixa de estimação. E isso... Isso aqui é tinta rosa. Aham. Eu tava tentando te enganar. E eu sinto muito. Devia ter falado com você antes de tirar um monte de conclusões. Eu entendo que ame este lugar, Bailey. Mas os outros também não deviam ter essa chance? Para amar e proteger isso aqui, igual a você? É. Alô, quem é? Ah, tá bom. Certo, valeu. O repórter da TV tá no rancho. Acho que é melhor eu ir falar com ele. Ei, enquanto estiverem com todo esse equipamento por aí, tem uma coisa que vocês podiam mudar, Nick. E o que é? A curva na trilha dos cavalos. Ela é terrível. É perigosa. É muito ruim. Acho que nós podemos cuidar disso, sim. Isso significa que cancelamos nosso protesto. Vocês também? Nós vimos a sua placa e... Tiramos um monte de conclusões. Conclusões precipitadas. Acontece que não era um raro lagarto saltador das Campinas do Sudoeste pintado de rosa. Era só uma lagartixa. Quem diria? Cara, eu tirei conclusões precipitadas mesmo, hein? Com o novo hotel vindo pra cá, mais pessoas vão poder apreciar essa linda terra do mesmo jeito que eu. Impressionante. Muito bem. Falou e disse. Bom trabalho. É isso aí, Bailey. Tá legal, Tini? Aqui tá sua nova ração. Ela é cheia de vitaminas e nutrientes. Deve ser um pouco mais saudável que a comida antiga. Tá sem fome, é garota? Então tá bom. Pode experimentar quando você quiser. Não cheira tão mal. Mas não pode ter gosto melhor que a velha ração. Se você não experimentar, vai cometer o mesmo erro que Bailey e as garotas cometeram. Vai tirar conclusões precipitadas sem checar todos os fatos. E você não vai querer fazer isso. Vai, Tini? Não. Não. Não, não vou, não. E um porco precisa comer. Então, o que você achou? Não é má. De fato, é muito bom. De fato, é sensacional. Então, não está contente por não tirar conclusões precipitadas? Acha que o Will me daria mais? Vem pra terra dos cavalos, vem, vem a cavalgar também. Todos bons amigos, vamos ser. Pegue seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem pra terra dos cavalos, vem, pega seu arreio e explora. Vem conhecer. Vem. Vem. Tchau.